Fala pessoal, tive que fazer outro vídeo essa semana, porque o outro, por motivos de força maior, a gente teve que excluir. Eu já peço desculpas aí a vocês por isso, mas também não tem problema, segue o jogo e a vida que segue também. O importante é passar o recado, vocês não ficarem sem informação, então já curte o vídeo aí pra ajudar o nosso engajamento. Bom, agora antes de mais nada, quero saber se vocês já assinaram o nosso Seja Membro. É só clicar no botão azul aqui embaixo e apoiar o canal, ajudando a gente a continuar produzindo os nossos conteúdos e vocês ainda podem ter vantagens com isso. E outra coisa, o YouTube tá com uma promoção muito legal pra quem é assinante do YouTube Premium, que pode ser membro grátis aqui do nosso canal. Se liga aí pra não perder. Então vamos lá, domingo agora tem segundo turno das eleições no Rio e em São Paulo. E como nós do Carnaval precisamos ficar de olho em quem vai entrar nessas prefeituras, até porque vai mexer muito com o nosso futuro, eu vou fazer aqui um vídeo com as propostas de cada um dos candidatos pro Carnaval. No Rio, o segundo turno é entre o atual prefeito Marcelo Crivella e o Eduardo Paes, que já esteve à frente da prefeitura do Rio por oito anos. Vamos começar aí falando do Crivella, que é sempre bom lembrar que ele, ano a ano, foi cortando a verba que a prefeitura dava pro Carnaval, até chegar a nada nesses últimos dois anos. É bom falar aqui também que esse apoio financeiro que o poder público da cidade dá pras escolas de samba, acontece desde quando os desfiles começaram praticamente, né, lá em 1933. Só alguns pouquíssimos anos que não rolou. E isso é um investimento, já que a cidade recebe de volta direta e indiretamente 4 bilhões de reais. Sendo que uma parte disso volta pra prefeitura através de impostos. Fora, né, que é mentira que ele tirou do Carnaval pra colocar nas creches, já que a educação tem a sua verba, a cultura tem a sua verba, a saúde tem a dela e assim por diante. Não é de um dia pro outro, né, que isso muda, que ele pode tirar do Carnaval e botar pra lá, né. Então, ó, tem que ser votado entre os vereadores. Tudo isso é uma burocracia imensa, né, então assim, ó, não caiam em fake news, hein. Pesquisem. Mas falando das propostas do Crivella pro Carnaval, em seu plano de governo, na realidade elas nem existem, né. Ele apenas fala que na sua gestão ele fez duas obras de melhorias no sambódromo, que o dinheiro da prefeitura só pras escolas de entedentes magalhãs, que assim ele democratizaria o Carnaval. E ainda se vangloria de ter tirado, né, o investimento público das escolas de samba que desfilam na Marquês de Sapucaí, que agora sobrevivem, segundo ele, com dinheiro de empresas privadas. Mas deixar claro que o Carnaval no sambódromo é divulgação da cidade e do Brasil. Parece até deboche. Já o Eduardo Paes, pasmem, não tem nada sobre Carnaval e nem cultura no seu programa de governo. Muitos dizem que ele não colocou pra não afastar alguns eleitores que caíram nessa conversa aí do Crivella, que tirou dinheiro do Carnaval pra investir em creche. Mas todo mundo sabe e viu que praticamente todas as escolas do Grupo Especial e da Série A, inclusive escolas que não ficam nem no município do Rio, deram apoio ao Paes e inclusive se reuniram com ele na quadra do Salgueiro, uma semana antes do primeiro turno, reafirmando o apoio a ele. Nesse encontro, o Paes prometeu ajudar as escolas, como sempre ajudou, né, nos seis, oito anos na prefeitura, mas deixou claro que também depende de como vai encontrar o Caixa da Cidade. E aí, gente, ó, vocês que são aqui do Rio, qual dos dois candidatos vocês acham que é melhor pro Carnaval? Já deixa aqui nos comentários. Agora partindo pra São Paulo, que terá o segundo turno entre o atual prefeito Bruno Covas e o candidato Guilherme Boulos. Ambos asseguram apoio ao Carnaval. Bom, o Covas tem uma relação muito boa com as escolas de samba, tanto que a maioria fez post de apoio a ele antes do primeiro turno, inclusive se reuniram com ele na quadra da Gavião Jafiel pra discutir aí sobre essa relação da prefeitura com as escolas, essa próxima gestão, né. Inclusive também já saiu no Diário Oficial de São Paulo o apoio municipal às escolas de samba pro Carnaval 2021 no meio do ano, caso role mesmo. Porém, nem tudo é essa maravilha, né. Em seu programa de governo, Bruno Covas não fala uma linha sobre as escolas de samba, apenas menciona o Carnaval de Rua de São Paulo, que foi o maior da história, transformando a cidade em um dos principais destinos turísticos do Brasil durante o Carnaval. Já Guilherme Boulos também não fala de Carnaval em seu programa de governo, mas menciona que um dos marcos de São Paulo na gestão da Luísa Erundina, que é sua vice hoje e já foi prefeita de São Paulo, foi a construção do sambódromo do Anhambi, fazendo a partir daí a cidade entrar na rota dos destinos pro Carnaval. Guilherme também, em um áudio divulgado em seus grupos de WhatsApp, com pessoas ligadas ao Carnaval, garantiu que vai manter o apoio das escolas de samba, fazendo uma área especial dentro da Secretaria de Cultura para elas, e não da de Turismo, né, que é onde está atualmente. Ele também prometeu regularizar os barracões das escolas de samba e que 3% do orçamento total da prefeitura vai para as escolas de samba, já que, segundo ele, ele entende que é a manutenção da nossa cultura. E agora, você aí de São Paulo já coloca aqui nos comentários qual dos dois prefeitos, né, dos dois possíveis futuros prefeitos, seria o melhor para o Carnaval. E é isso, gente, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, manda esse vídeo para os amigos, né, para todo mundo pesquisar, saber direitinho as propostas de cada candidato, não só para o Carnaval, mas também para todas as outras áreas, né. Um beijo e até o próximo vídeo. Meu prefeito, no segundo você vai ser o nosso prefeito. Eu acho que sim. Que Deus é poderoso. Eu também estou vendo ele. Aquele filho da puta não pode ganhar. Eu também estou vendo ele. Eu também estou vendo ele. Eu também estou vendo ele.